Fala pessoal do RedeTV Geek, mais uma semana, mais um vídeo aqui, eu estou de volta, Gustavo Gobbi, ao meu lado o Luiz Anversa. Pessoal, o Guga depois de férias voltou. Merecido descanso aí, eu diria, a gente já voltamos à luta por uma comemoração, né Luiz, uma data especial aí, na última segunda-feira, dia 26 de junho, comemorou-se os 20 anos do lançamento do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série, da J.K. Rowling, talvez o livro de literatura infantil juvenil mais importante desse período, né? É, eu vi até uns especialistas falarem que já é um clássico contemporâneo, né, digamos assim. Um clássico moderno. Um clássico moderno, contemporâneo, que acho que a principal, um dos grandes feitos da saga, né, foi ter criado o gosto pela leitura de muita gente, né, milhões e milhões de pessoas começaram a gostar de ler a partir de Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Eu li na época também, foi um dos primeiros livros que eu li. Você falou que leu todos, né? Li todos, é, também adorei, eu comecei a ler por causa desse livro, eu tinha 11 anos, então, eu tava bem na idade, eu acho. E é uma boa série de livros. Não acho ruim, como você não leu, né? Não lê, não lê, não lê. Eu não acho ruim como literatura, apesar de também... Você falou que no final até um pouco... Não tenho muito interesse em revisitar, eu acho. Eu até tenho esse interesse de ler, quando eu não lê, eu assisti todos os filmes, né? Eu acho os filmes espetaculares, muito bons, mas todo mundo, todos, alguns amigos que gostam muito do Harry Potter falam, você precisa ler os livros, os filmes são muito bons, mas eu acho que talvez seja... São outras coisas, eu acho que a série... Mas eu acho que o que você falou pesa também, a idade também, né? Não sei se você vai ter certo fôlego pra ter... O Harry Potter, ele... J.K. Rowling, né, a autora, saiu em 26 de junho de 1997, A tiragem inicial foi de 500 cópias, né? 500 cópias, 350 pra livrarias públicas. Ele foi... Bibliotecas. Ela foi rejeitada, né? Por diversas editoras. Foi rejeitada, então, é interessante. Ela ofereceu o manuscrito da Pedra Filosofórica, demorou 6 anos pra ficar pronta. Pra 12 editoras. E só a Bloomsbury aceitou. Só que aceitou também porque a filha, de 6 anos, do dono da editora, que insistiu, que leu, adorou, falou, nossa, eu quero ler o próximo volume e tal. E o dono da editora comprou a ideia da filha, digamos assim, né? A filha de 8 anos. E aí o resto já é história, né? E é legal que aqui no Brasil também tivemos uma história semelhante. Algumas editoras rejeitaram o Harry Potter. Quem apostou foi a Rô, que aí fez... Acho que foi a maior aposta da história da editora e foi o maior resultado. O primeiro livro chegou em janeiro de 2000. 224 páginas, que são, acho que, acredito que é a edição que se mantém. A franquia, no total, são 7 livros da série principal. Mais uma peça. É, mas 2016 a peça, né? 2016 a peça. Tem dois livros que são o Animais Fantásticos e a História do Quadribol. Que o Animais Fantásticos até virou um filme ano passado. Que eu achei bom, viu? Eu não assisti. Eu achei legal. Eu não assisti, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco meio receoso. Não, achei legal. Eu tava, é, eu tava com o pé atrás, mas acho que... E a franquia hoje, ela está avaliada em 25 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Em um leilão, uma das cópias dessa primeira tiragem, dessas primeiras 500 cópias, né? Da tiragem inicial. Da Pedra Filosofal. Uma delas, da Pedra Filosofal, foi vendida por 40 mil dólares num leilão. Ou seja, o Harry Potter tem 20 anos com o status de obra secular, né? É, e também vale lembrar que a autora, o nome da oficina, Joanne Jo Rowling, né? Ela foi a primeira autora na história a ganhar um bilhão a entrar no clube dos bilionários autores. Caramba. Que deve ser um clube restrito, imagina. Exato, muito, muito restrito, ainda mais pra parte de livros e tal, né? Então, ela é um fenômeno. A obra que ela produziu ficou eternizada aí, né? Porque é o que a gente falou, acho que foi uma porta pro gosto pelos livros, né? Sim, com certeza. Então, é 20 anos aí do nosso... Nosso amiguinho. O Harry Potter também, vocês sabem, a Pedra Filosofal virou filme em 2001, dirigido pelo Chris Columbus, né? Que acho que é o último... Esse, ele dirigiu... O Chris Columbus é do Ratinho Crinqueiro, né? Ele não, ele é do Esqueciando de Mim. Esqueciando de Mim. Um e dois. Ah, o Ratinho Crinqueiro é do Gorper Binsk. Gorper Binsk e do Piratas, do Caribe. Foi lançado em 2001, lançou as carreiras também do Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint. E eu acho que, assim, não é um filme que eu gosto, acho que pra mim o ápice da série de filmes é com o Prisioneiro de Azkaban, pra mim é o melhor filme. Mas, uma coisa que a gente tem que elogiar, especialmente nesse talento do Columbus, é o casting, né? O casting é muito bom, as crianças são boas. Ah, acho que o Ratinho ficou... A Emma Watson também, eu acho ela ótima, o Rupert também é bom, os professores, o Alan Rickman, a Maggie Smith, o Robbie Coltrane. Cara, é um linkasso, é o quem é quem da elite britânica, né? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwart School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. They like to change. Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Up! Wow. Mr. Longbottom, Mr. Longbottom, Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going? Do you really have the... Scar. Waked. Mr. Potter, our new celebrity. First years should note that the Dark Forest is strictly forbidden. That no magic is to be used between the classes and the corridors. Petrificus totalis. The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Two in the dungeon! Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to search for her priorities. I think it is clear that we can expect great things from you. But I think that in this first film, Chris Columbus has this very good role, that is to have chosen very well as children. And the elenco of adults also is a realist, a realist, a realist britannica, né? Bom, é isso. Fica aqui um pequeno Geeks aí sobre o Harry Potter, né? Pequena homenagem a J.K. Rowling e o Todo Universo aí. Saúde! É da filosofia. Saúde, é ótimo. E semana que vem nós estaremos de volta aqui com mais novidades do RedeTV Geeks. E o recado? Podemos dar recado? Pode dar recado. Olha, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos na TV Wall ou mais, então não percam. YouTube. YouTube. Então estamos em todos os lugares possíveis aí. Toda sexta-feira tem The Tudors. The Tudors? Não, antes do Mariana Godoy. E é isso, né, Luiz? Encerramos aqui, semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu.